Vamos que vamos trazer notícia do interior de São Paulo, mais precisamente da cidade de Jacareí, onde uma perseguição digna de filme, na verdade é como eu costumo dizer, não é filme, foi realidade, aconteceu na BR-116 na altura do quilômetro 165 da rodovia Presidente Dutra. As imagens que o telespectador assiste a partir de agora e eu vou narrar para quem acompanha a gente na rádio, mostra o momento da perseguição a um carro Renault com um suspeito que não obedeceu a ordem de parada quando passou pela praça de pedágio da rodovia. Ele então, assim que a polícia percebeu a atitude suspeita, a polícia pediu para que ele parasse, mas ele desobedeceu. Por um certo momento, ali 10 quilômetros a mais de 100 quilômetros por hora, esse homem aí ficou correndo pela rodovia, passando pelos acostamentos, passando ali pelos principais pontos da rodovia, quase causando acidentes, até que chegou no momento então que ele bateu na viatura da Polícia Rodoviária Federal e tentou fugir a pé. Ainda mais de quem, né? Da Polícia Rodoviária Federal não teve sucesso, porque depois que ele tentou fugir a pé, os policiais conseguiram pegar ele pelo colarinho. Lá, eles conseguiram descobrir que esse homem que a gente está vendo pelas imagens aí, tinha passagens pela polícia por receptação, mas a história não acaba por aí, porque quando eles chegaram no carro para poder ver o que tinha dentro, eles encontraram um compartimento falso no painel. E nesse painel, Renato, estava com três módulos que eram usados para roubos de carro, ou seja, esse homem estava pronto para poder roubar mais carros na cidade de Jacareí e outras cidades ali na região. Mas o plano dele foi por água baixa, porque o carro foi preso, os módulos foram presos e também o bandido aí que causou, é claro, um grande conflito nessa rodovia poderia causar um acidente ainda maior. Acabou sendo preso também, Renato. Maravilha, meu amigo. Coisa boa saber que a polícia conseguiu concluir o trabalho e os criminosos se deram mal, né? Isso é maravilhoso, querido. Você tem mais destaques aí para a gente?